Olá treinadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Casa do Carvalho, eu sou o Bruno Assis e estamos de volta com mais um PC Party ou Release aqui no canal, certo? Dessa vez o confidado da semana é o senhor dublador lindo, magnífico, tudo de bom, Heitor Assali. Vamos lá Heitor, com você. E aí gente, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Heitor Assali, eu sou o dublador e eu fui convidado aqui pelo pessoal da Casa do Carvalho pra participar do Party PC ou Release, em que basicamente eles me deram 3 grupos de Pokémon e eu tenho que falar o que eu vou fazer com cada um desses Pokémons de cada um dos grupos, se eu mando pra minha Party, se eu mando pro PC ou se eu mando embora. Então vamos ver o que eles me mandaram aqui. Então vamos lá, o primeiro grupo que eles me mandaram é Weezing, Arbok e Meow, equipe clássica da equipe Rocket. Por sinal, acho que é um dos meus favoritos, de longe assim, de todas as equipes, de todos os Pokémons que a equipe Rocket já apresentou no anime, acho que a clássica é uma das minhas favoritas. Mas vamos lá, vamos na prática aqui, o que eu vou fazer com cada um deles? Bom, pra ser sincero, eu nunca usei nenhum deles em nenhum dos meus times, então eu não sei muito bem o que é bom e o que não é, então eu vou mais por eliminação ali, mais pelo design mais ou menos. Então vamos lá, pra começar, de fato, quem eu vou deixar no meu time vai ser o Weezing. O Weezing porque, apesar dele ter esse design meio esquisito aí, dessas cabeçonas esquisitas, eu gosto muito dele, é um design que me agrada, eu acho legal. Eu nunca tive no meu time porque, sei lá, nunca tive interesse, mas eu acho um design legal, então eu vou por esquisito aí pra colocar ele direto no meu time. Então, sobra aí Arbok e Meow. Fica a decisão difícil, porque assim, o Meow de canto, ele não é o meu favorito. O meu favorito até hoje, dos três tipos diferentes de Mials que a gente já teve aqui, é o Meow de Galar, né, que ele é do tipo metal. E aí, o que acontece? Eu não sei se vai me agradar muito o Meow de canto aqui nesse caso. Então, acho que por conta disso, eu vou deixar, mandar o Meow embora e vou deixar a Arbok ali de reserva. Caso o Weezing morra, pelo menos eu tenho um outro Pokémon do tipo veneno ali pra poder usar. Então, acho que vai ser, eu vou deixar esse critério aí. Mas como eu falei, eu também nunca usei nenhum dos três, então não sei o que é bom, o que não é. Então, eu tô indo mais aí por eliminação mesmo, pelas coisas que eu gosto, pelas coisas que eu não gosto, enfim. E é isso. O Weezing na minha party, Arbok no PC e Meow, até a próxima, amigo. O segundo grupo aqui que me mandaram é Houndour, Crobat e Haunticrow. Olha só, hein, timezão bom, brabo, de Jotô. Acho que só o Haunticrow que ele apareceu e ensinou, mas de resto ali, os dois são de Jotô. Bom, vou começar aí pro Pokémon que eu vou colocar na minha party, que vai ser o Crobat. O que acontece? Eu, nas primeiras versões de Pokémon, eu não gostava muito de Zubat, justamente porque é um Pokémon chato, um Pokémon que aparece direto na caverna, que você tá querendo só atravessar. Tem Zubat pra caramba, isso irrita. Mas, quando saiu essa evolução aí do Crobat em Jotô, eu não lembro se exatamente em Jotô eu já comecei a usar. Mas toda oportunidade que eu tive, eu consegui colocar um Crobat no meu time, porque eu acho ele um Pokémon muito bom. Eu gosto do design dele. Eu não ia muito com a cara do Golbat, não, mas o Crobat já me agrada mais. Então, por esse motivo, eu vou deixar o Crobat aí na minha party. Agora, dentre os outros dois, quem eu vou deixar no meu PC de reserva vai ser o Roundour, porque já usei Roundour em Jotô. Eu acho um Pokémon muito bom, é um dos primeiros Pokémons aí do tipo Dark, que apareceram aí na franquia. Então, eu gosto muito dele. Já usei, mas o Crobat, ele ainda tem uma preferência maior pra mim. Então, por isso, a Roundour vai ficar ali no meu PC de reserva, né? E eu vou mandar embora o Haunticrow, porque, meus amigos, eu nunca gostei muito do Murkrow. Nunca gostei muito do Haunticrow em si. Apesar dele ter um design bacana, não me agrada muito. Nunca tive interesse de usar. Pra mim, é um Pokémon que tá lá, ele existe, é isso. Mas, nunca usei e não pretendo usar. Sei lá, não me agrada muito ele, não. Enfim, então, Haunticrow, aquele abraço. A gente se vê na próxima, amigo. E pra finalizar aqui, o último grupo que me mandaram é Vaspe Queen, Salazzo e Jinx. Eu vou começar já falando aqui que eu tenho um apreço muito grande por Pokémons do tipo inseto, tá? Então, tipo, sempre que eu posso, na maioria das versões que eu joguei, eu sempre colocava um Pokémon inseto no meu time. Então, por esse motivo, a Vaspe Queen aí, ela tem um peso muito bom, muito grande aqui nessa minha decisão. Mas, apesar dos pesares, apesar de eu gostar muito dos Pokémons do tipo inseto, a Vaspe Queen, nesse contexto aqui, nesse grupo em específico, eu acho que eu vou mandar ela pro meu PC. Ela não vai ficar ali na minha party a princípio, mas vou deixar ela ali na reserva, tá? Porque, o que acontece, quem eu gosto bastante aqui, e eu usei em Alola pra caramba, é Salazzo. Eu acho um Pokémon muito legal, o design dele é bacana pra caramba. E gosto dessa tipagem fogo venenoso, tem uns ataques bacanas, além do fato de que só as fêmeas evoluem, também é uma parada muito legal, que eu gosto bastante dessa pegada toda aí do Pokémon. Então, por essas e outras, eu vou deixar Salazzo no meu time, que é realmente um ótimo Pokémon, eu gosto bastante, um dos meus favoritos de Alola. E aí, sobramos a Jinx. A Jinx, também não tenho nada contra a Jinx, mas o problema é que eu também nunca usei uma Jinx num time meu. Então, não sei o que é bom, se é bom, se não é, eu não sei. Eu só joguei contra a Jinx de outros treinadores, mas, de fato, eu nunca usei no meu time. Então, por essas e outras, Vaspe Queen e Salazzo, eu já usei. A Jinx eu vou deixar aí, vou mandar embora, porque realmente não tem espaço comparado com Salazzo e Vaspe Queen. Então, é isso aí, meus amigos. Esses foram os meus times aí, as minhas escolhas do Party PC Release. E lembrando que isso aqui é só a minha opinião, não sei se vocês concordam, se vocês não concordam. Mas, debatam aí nos comentários aqui da Casa do Carvalho, tá bom? Então, é isso, gente. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Então, é isso, gente. Queria agradecer a participação do menino Heitor aqui, grande parceirinho nosso aqui da Casa do Carvalho. Um abraço, meu querido. Essas foram as opiniões dele. O que vocês acham, o que vocês têm a dizer, deixa tudo aqui nos comentários, beleza? É nóis, gente. E tamo junto. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Deixa o seu like, compartilha, faz tudo o que vocês sabem que vocês têm que fazer, certo? E, se quiser acompanhar nosso podcast, nossas outras redes sociais, os links estão todos em casa-do-carvalho.net, beleza? Tamo junto, meu povo. Valeu, até a próxima. Tchau.